E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui pra continuar a jornada do jogo de terror do Garfield. Estamos aqui jogando a última segunda-feira na nova versão, a versão 2.1, com novos conteúdos e claro, uma continuação assustadora dessa saga e desse mistério do Garfield. E beleza, a gente acaba de chegar na cidade do Garfield e bom, antes o nosso objetivo era ir direto pra casa, mas o que acontece se eu tentar escapar deste sonho, né? Porque aqui a gente tem meio que o finalzinho da rua e assim, eu quero chegar lá no finalzão, viu? Até mais Garfield, a gente se vê no próximo vídeo ou talvez na próxima atualização, viu? É, eu acho que ele não quer que a gente escape não, é, beleza, então assim, vamos pra casa e vamos ver o que que mudou, vamos ver se o Garfield vai dar novas missões pra gente. Fala aí meu querido, ah, eu perdi a minha chave, você pode encontrar? É, então Garfield, vamos dar uma procuradinha? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos arbustos, não tem nada pra cá, nada em cima da árvore, belezinha, eu acho tão bizarro, mas também tão satisfatório esse começo do jogo, sabe? Essa musiquinha, parece que a gente tá preso num vídeo, num vídeo antigo. Tudo bem, é, encontramos aqui o controle da garagem, beleza, é, assim, vamos abrir agora a garagem, mas, bom, só queria dar uma olhadinha nesses outros arbustos pra ver se a chave não tá lá, mas beleza, Garfield, eu vou abrir aqui a garagem, beleza? Vamos aqui, a gente aperta o botãozinho e garagenzinha. Não, 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 não. É, não abra a garagem. Tudo bem, Garfield, então assim, eu vou pegar aqui a chave e a gente vai entrar na casa, tá? A porta tá trancada, Garfield, por onde que a gente pode entrar, meu querido? Ele não quer realmente que a gente entre na garagem. Garfield, então eu vou aqui por trás, beleza? Ah, meu querido, você me empurrou, fi? Ah, não. Enquanto você estiver aí embaixo, eu preciso que você faça uma coisa para mim. O meu mestre, é, fez uma bagunça e ele desenhou por todas as paredes. Ah, beleza. Você pode, então, pegar esse spray de tinta e passar por cima dos desenhos? Beleza, então a gente pega aqui o spray de tinta e a gente vai pintar aqui por cima dos sigilos, galera. Que normalmente os sigilos são, assim, ícones religiosos que são feitos para proteger ou talvez para prender alguma coisa. Seja uma coisa do bem ou também do mal. É, pera, a gente precisa pegar o Alck e Tock, beleza. Deixa eu aqui pegar o Alck e Tock, Garfield. E vambora. É, a gente tem mais sigilos para cá, mais algum sigilo. Não é segredo, tá? Sigilo é o símbolo mesmo. A gente pinta aqui por cima. Vamos lá, passo o sprayzinho. Beleza. É, bom trabalho, bom trabalho. É, esses foram todos os sigilos aí de baixo. O meu mestre está guardando uma coisa minha aí também embaixo. Eu preciso que você pegue para mim. Pegar aqui a chave. Beleza. E agora a gente consegue abrir o armário. Verdade, a gente abre o armário. A gente vai pegar a senha do cofre. Não. É, eu preciso da senha do cofre. Cadê a senha do cofre? Cadê a senha? Tá, aqui não tá. Eu preciso encontrar a senha do cofre. Ah, aqui para baixo. A gente entra aqui. Beleza. Fique para dentro. Fique dentro da casa. Tá, é seguro aqui dentro. Beleza, gatinho do mal não olhe. Ele não quer ver. O gatinho comeu tudo. Ok, será que ele comeu a dimensão? Beleza. Lá fora são sonhos. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Botar o código. Tudo bem. Tá botando, tá botando. Eu não faço ideia qual é o código. 01876, galera. 01876. Vambora. 01876. 01876. Eu errei o caminho de novo. 01876. Senha, é essa a senha. Foi. Conseguimos. A gente vai pegar a relíquia. Ai, meu Deus. Tá tocando o alarme. Tá tocando o alarme. Peguei a relíquia. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Fui para o lado errado. Fui para o lado errado. Entra aqui no armário. Rapidão, rapidão. A gente se esconde. Beleza. Porque o mestre tá descendo, galera. Se esconde. Não faz nenhum barulho. Não faz nenhum barulho. Fica paradinho. Tô escutando. Ele tá subindo. Passou. Ele passou. Ok. Corra lá pra cima. Antes que o meu mestre encontre você. Vem, 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 vem. A gente corre. A gente sobe aqui pro segundo andar. Beleza. A porta tá fechada. A gente passou aqui o lacre. Ok. Ele tá tentando abrir. Beleza. Pinte os outros sigilos. Beleza, beleza. Não tem nada pra cá. Ok. Segura aí, meu querido. Segura aí. Eu tô procurando os outros sigilos. Cadê, cadê, cadê? Tem um aqui. Ah, não. Isso aqui é só o calendário. Beleza. Tem um aqui. Tem um aqui. A gente pinta esse. Beleza. Passa aqui por cima. Ok. Garfield. Que mais, meu querido? Ali é a dimensão. Ok. Aqui a gente tem vários livros. Beleza. Onde que tem mais sigilo, minha gente? Onde que tem mais? A gente pinta aqui por cima. Opa. É. Bom. Agora joga a relíquia no forno. Normalmente era aqui que a demo parava. Eu não sou o mestre. Ok. Beleza. É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na TV. Ok. As coisas tão ficando malucas. Beleza. Antes a gente jogava a relíquia e a demo acabava. Opa. Ok. Antes acabava aqui, galera. Bote a lasanha no fogo. Caramba, mas eu quero dar uma olhadinha. E aí, Garfield. Beleza? Posso ir lá pra fora? O cachorro. Termina as suas tarefas. Beleza. Mas eu quero brincar com o nosso doguinho. Bom. Vamos seguir a tarefa do Garfield. A gente pega aquela lasanha, bota no forno. Antes a gente tinha, tipo, tacado fogo na casa. Tem pra lasanha. Quando o timer acabar, tire a lasanha do fogo. É. Pera. Eu vou ter que esperar duas horas aqui. Isso não tava aqui? Eu peguei a relíquia? Ok. Vamos então guardar a relíquia. Vamos lá, gente. Bota. Galera. Pô. Gente. O que aconteceu? Tá. Eu terminei. Eu botei todos os brinquedos ali, Garfield. É. Aquele cachorro estúpido está cavando no quintal. É. Vá lá ver o que ele cavou. É. Beleza. Beleza. Você primeiro precisa pegar uma pá na garagem. Ok. A gente finalmente vai ver a garagem. Trancar a garagem, Garfield. A última vez que eu vi a chave, tava no final daquele corredor. Esse corredor pular? Galera, por que que eu posso pular? Do nada eu posso pular, galera. O que aconteceu com o jogo? Tá. A gente pula pra cá. Ok. A gente tá pulando. Eu caí. Eu caí. Eu morri. Voltei. 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 Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu errei o parkour. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta pouco, galera. É agora o último pulo. É agora... Pegamos. Beleza. Ok. Tá tudo bem. Eu não consigo mais pular. Tá. E agora a gente pode pegar a pá da garagem. Estamos aqui na garagem. A gente pega aqui a nossa pá. Beleza. Agora vá lá cavar o que que o cachorro enterrou no quintal. Vamos dar uma olhada então. Cachorro, o que que você enterrou, meu querido? Ah, a gente vai ter que cavar. Beleza. Vamos aqui cavar o primeiro buraco. Bom, não teve nada pra cá. Ah, gente. Ele cavou uma bola. Beleza. Agora aqui no segundo buraco. Vamos ver o que que ele cavou. Belezinha. Ele cavou um osso. Ok. Agora aqui no terceiro buraco. Vamos cavar aqui. O que que será que ele enterrou? E a gente tem jornal. Dá pra gente ler o jornal? Não. Não dá pra ler. Beleza. E aqui no último buraco, o que que ele cavou, minha gente? Vamos aqui descobrir. E no último... Molho de tomate, molho de tomate, molho de tomate, molho de tomate. Você queimou a lasanha. Você esqueceu a lasanha. O tempo acabou. Era ele. Era ele. E ele que enterrou. Galera. Galera. Eu queimei a lasanha. Não. O que que eu faço com a lasanha? Opa. Setembro. Onde é que eu tô? Onde é que a gente tá? Pera, eu tô sozinho? Nossa, nova casa. O quê? Eu encontrei um local quieto. Pra gente ficar. É... Quanto tempo que a gente vai ficar aqui? É... Por quanto tempo eu apaguei? Dê uma olhada ao redor. Essa casa aqui parece a casa, não parece? Mas beleza. Tem aqui uma caminhonete véia. A casa tá bem escura. Tem a porta pra entrar. É a casa, galera. É a casa. Tem algo aqui? Apá. Apá. Não, 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 galera. Tem uma arma aqui também, viu, galera? Encontrei aqui uma arma. Mas que local é esse? Eu não sei, eu não sei. Esse local é nosso agora. É... Ninguém vai voltar pra cá. Mas, pera, o que isso significa? É... Por quanto tempo eu fiquei... Eu fiquei apagado? Por que que você tá fazendo isso comigo? Silêncio. Acho que eu tenho uma porta. Alguma coisa aconteceu? Ai! Beleza. Ah! Sou eu! O quê? Meu Deus! É... Tudo bem, tudo bem. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Você agora é o meu servo. Ok. Tá, tem tênis. Beleza. Você não vai questionar o seu mestre. É... Tudo bem, eu não vou. E eu removi a sua... A sua língua. E pra... Pra você fazer... Escrever um lembrete. Pra você lembrar desse local. Não, 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 não. É porque eu não sou mais o mestre. Não posso mais falar. É... Se troque. Beleza. Ok. Por que que eu tava pelado? Galera, o que aconteceu? Por que que eu tava sem roupa? Tá, cortador de cabo. Entre no carro. Beleza. Ok. É... Qual carro? O meu? Ou a caminhonete véia? Claramente o meu, né? Opa! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu só quero ir embora, galera. Eu só quero ir embora. Será que eu posso ver o porão? Porque o porão tava trancado. Pra onde que a gente vai agora? Corte o cabo de... De telefone? Onde que a gente tá, galera? Mas vambora. A gente vai cortar aqui a energia. A gente vai cortar o cabo de telefone. Só cuidado pra não tomar um choque, viu? Só cuidado. Beleza. A gente cortou, deu tudo certo. Opa. Silencio o cachorro. Não, 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 não. Eu não quero silenciar o cachorro, galera. Eu não quero silenciar o cachorro. Pera, tem algo aqui? Deixa o cachorro latir, minha gente. Deixa ele latir, por favor. É um cachorrinho tão bom. Ah, gente. Pode dar uma comidinha pra ele? Beleza. Ele foi dormir, ok. Ele desapareceu. Eu vou assumir que ele foi comer a comidinha. Ok. A gente acordou. Opa, tô escutando... Tô escutando tiro, galera. Ok. Tá tudo bem. A gente tá no nosso quarto. Eu posso sair? Não. Posso vir pra cá? A gente pode se esconder. Se esconde. Fecha. Fim da demo. É o quê, galera? Eu não tô entendendo nada mais viajante com o jogo bizarro. E pode ter certeza, assim que tiver a próxima atualização, a gente vai continuar essa jornada. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui, tchau, fui!